Música E nós tudo de cabelo, e nós tudo de cabelo, bom, e tem de uma igual a queda, e tem de uma igual a queda. Música E a próxima vez que vieres, em que és que o caminho é lindo, o lado é o paraquedas, e o lado é o paraquedas. Música Minha caga, meu arado, minha caga, meu arado, a mil arado e milhoes, a mil arado e milhoes. Música O animal vai-se embora, vai ficar os outros dois, o animal vai-se embora, vai ficar os outros dois. Música Eu ia dizer maçã, mas vai, vai ficar os outros dois. Eu ia dizer maçã, mas vai ficar os outros dois. Eu agora vou cantar, eu agora vou cantar, que não posso estar calado, que não posso estar calado. Música Já tenho a pedir desculpa, os amigos do quadrado, já tenho a pedir desculpa, os amigos do quadrado. Música De teres chegado aqui, de teres chegado aqui, um pouco atrasado, um pouco atrasado. Música E o avião não é desculpa, mas por causa do motel, e o avião não é desculpa, mas por causa do motel. Música E o avião não é desculpa, mas por causa do motel, e o avião não é desculpa, mas por causa do motel. Música E amanhã é desculpa, mas por causa do motel, e o avião não é desculpa, mas por causa do motel, e o avião não é desculpa, mas por causa do motel. Música 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 Que a justiça é divina, que a justiça é divina, que a justiça é divina, que o mar é docado, que o mar é docado. Música Música E estás aí a me escutar, que estás aí a me escutar, que agora há do teu recado, que agora há do teu recado. Música 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 Hoje vem a Santa Mar, hoje vem a Santa Mar, hoje vem a Santa Mar, para manter a tradição, para manter a tradição. Música 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 Desculpem a confusão Desculpem a confusão Que agora vou-me desculpar Que agora vou-me desculpar A equipe é só desculpa E é só desculpa E é melhor estar calado E é melhor estar calado Ai, tenho de ter muito cuidado Tenho de ter muito cuidado E amanhã estou devolvido E amanhã estou devolvido Senta Cruz está bonita Senta Cruz está bonita Está cheio de amor Está cheio de amor Eu quero agradecer Eu quero agradecer Tudo diz o cantador 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 Eu quero agradecer Quando eu vou ao marco O meu pai também cantava Que me fez só nadar O meu pai também cantava Que me fez só nadar E já estava à nossa espera E já estava à nossa espera E já estava de uma maneira E já estava de uma maneira Porque se fosse e não viassem Não era a mesma alegria Porque se fosse e não viassem Não era a mesma alegria Amanhã vou me casar Amanhã vou me casar Precisa de uma marinha Precisa de uma marinha Porque eu sei que lhe morria Eu vou hoje e sei que lhe morria Sessenta marinha vinha Sessenta marinha vinha Já vou dando-lhe passinho Já vou dando-lhe passinho Já vou aprendendo a andar Já vou aprendendo a andar A verdade o que disseste Foi que casco estás de perto Que debaixo do banhinho Até foste brilhar de ar Que debaixo do banhinho Até foste brilhar de ar Já mandei uma doença Já mandei uma doença E já ando maniado E já ando maniado Vai colher os imigrantes É bem que eu fico obrigado Vai colher os imigrantes É bem que eu fico obrigado Vai colher os imigrantes Vai ficar agasalhado Vai ficar agasalhado E eu prometo que falado Trago o cabelo no rapado E eu prometo que falado Trago o cabelo no rapado É bem que eu fico obrigado 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 Eu vou te dizer uma coisa Vou te dizer uma coisa Eu vou ser o teu amigo Vou ser o teu amigo Pelo jeito que eu estou indo Não gosta de cabelo comprido Pelo jeito que estou vendo Só gosta de cabelo comprido Bora, poupa, gente, gata! Ai, gosto muito de ti Ai, gosto muito de ti Gosto do que cantar Gosto do que cantar Ai, tem cuidado, meu amém Tem cuidado, meu amém Que eu já te vou chamar 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 Ai, como é que se me espelha Que eu já te vou chamar Minha mãe, vou-me casar Minha mãe, vou-me casar Porque a idade já promete Vou, porque a idade já promete Como a valha dos senhados Como a valha dos senhados Que eu já tenho Que eu já tenho A cantar com os senhados A cantar com os senhados A cantar com os senhados Alegra o meu coração Alegra o meu coração A cantar com os senhados Aqui dentro de um covete Mais dentro de um covete Na pequena e tudo no campo Na pequena e tudo no campo E se eu já faço esse cabelo Se eu já faço esse cabelo Vou te reijar uma peruca Vou te reijar uma peruca Vou te reijar uma peruca Depois de me reijar uma peruca Que aproveitaste por doado Que aproveitaste por doado E também se tu converse E também se tu converse De te ver no quadrado 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 Que eu vou te dizer é verdade Que eu vou te dizer é verdade Vou falar numa paqueta Vou falar numa paqueta Hoje não quero vocês Hoje não quero vocês Vou comer chingareta Vou comer chingareta O sol é na minha cama O sol é na minha cama Banho um lugar sagrado Banho um lugar sagrado Já chegaste atrasada Já muito já tô chingado Já chegaste atrasada E a noite já tô chingado Eu não cheguei meu lado Se olharam os pobinhos é bem Fiz bem que já sou casado Se olharam os pobinhos é bem Fiz bem que já sou casado Acusa um filho que é um filho Fiz um filho que é um filho Aí um dia a casa torna Aí um dia a casa torna Eu vou para o jardim da Serra Para partilhar a reforma Eu vou para o jardim da Serra Para partilhar a reforma Eu vou para o jardim da Serra Mas não pere o caminho Eu vou para o jardim da Serra Eu vou para o jardim da Serra Não pere o caminho É uma boa Eu vou para o jardim da Serra Mas não pere os pobinhos é bem Eu vou para o jardim da Serra Ai, tudo maraixando, não há, tudo maraixando Ai, tudo maraixando, ai, tem nao aixando Ai, tem nao aixando Ali vão cuidados de ti, ai cuidados de ti Que amigo já tá chamado, que amigo já tá chamado Olha que eu ainda não vi, olha que eu ainda não vi É que eu fiquei tão atuado, é que eu fiquei tão atuado E olha lá, é coincidência, também tem que eu não rapar Olha lá, é coincidência, também tem que eu não rapar Olha lá, é coincidência, também tem que eu não rapar Ai, quero dar a boa noite, quero dar a boa noite Que eu não sei nem que eu morro, que eu não sei nem que eu morro Banho da sangra pra baixo, banho da sangra pra baixo Do que ouvir bem o cansado, do que ouvir bem o canto Destas coisas do banhinho, ao cantar muito cuidado Destas coisas do banhinho, ao cantar muito cuidado Fui ao Porto Santa Missa, fui ao Porto Santa Missa Para ver e as profetas, para ver as coecas Quando olhei para o altar Quando olhei para o altar Estava o padre de coecas Estava o padre de coecas O seu pai o que me deixei O seu pai o que me deixei Da maior a machina Da maior a machina Pois agora é muito tanto, mas é que só vai morrer Pois agora é muito tanto, mas é que só vai morrer Pois? Para! E já não sei o que é que nega E já não sei o que é que nega Pois agora não importa Pois agora não importa Se sou muito saborena Se sou muito saborena Vai parar a minha porta E vai parar a minha porta Já tenho a cara cansada Já tenho a cara cansada Que recordes que me dão Que recordes que me dão Tudo em todo mundo a porta Tudo em todo mundo a porta Está em mal um garrafão Está em mal um garrafão Que pode acontecer a surpresa Que pode acontecer a surpresa Que pode acontecer a surpresa É a grande vaca, ó Que a pessoa que esticareca Que a pessoa que esticareca Dejo o enjo de criança Dejo o enjo de criança Trata a comer esta velha Trata a comer esta velha Ele amostrou a aliança Ele amostrou a aliança Acorda para o cabelo Acorda para o cabelo Acorde-se que fez a careca Acorde-se que fez a careca Acorde-se que fez a velha E comprou-me uma moleca Acorde-se que fez a velha E comprou-me uma moleca Que do boa noite a todos Peço licença pra entrar Que do boa noite a todos Peço licença pra entrar Que do boa noite a todos E o futuro da Bahia Inglaterra E o futuro da Bahia Inglaterra Na terra da realeza Na terra da realeza E ontem é quando voltar Ontem é quando voltar Mas tu voltas uma princesa Tu voltas uma princesa Tu voltas uma princesa